Boa tarde, a Zemejo TV está em direto do auditório Padre Joaquim Vieira Cavadas, onde acabou agora mesmo de terminar a apresentação da lista independente, independentes por Cesar, à Junta de Freguesia por Cesar e onde Augusto Moreira se apresentou aos cesarenses e aos oliveirenses e também apresentou a sua equipa. Boa tarde, Augusto. Olá, boa tarde. Perguntava-lhe qual é que foi a principal motivação para esta recandidatura à Junta de Freguesia de Cesar? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado por estarem presentes e por mais esta oportunidade que tivemos de nos dar a conhecer aos cesarenses e aos oliveirenses. A motivação é Cesar. Os independentes precisavam de um movimento que começou há 24 anos e que ainda é um movimento atual e que ainda tem gente que está motivada para servir os interesses de Cesar. E como havia muitos projetos, como lhe disse no discurso de apresentação no último mandato, por causa das contingências do Covid-19, houve muita coisa que ficou para trás e que está agora a começar. Eu senti-me na obrigação, embora não tenha, há quatro anos não era a minha intenção para candidatar, mas conforme as coisas estão com os projetos em curso e a iniciar, achei que era a pessoa o estar dentro dos projetos, por ser o que, ao fim e a cabo, peguei nos processos de candidatura, quer que era o fundos comunitários ou uma Câmara Municipal, achei que devia continuar para acompanhar esses projetos e ver se nós, durante o próximo ano, como temos também o prazo, porque penso que são esses projetos, ver se não acontece nada de estranho e nós conseguimos realizar esses projetos. Certo. Sente então que deve ser o Augusto a dar continuidade devido ao período conturbado que passamos e sente que é a pessoa certa para dar continuidade a esse projeto. Sim, até porque há mais uma questão que o movimento dos independentes que precisarem tem de gerar consenso ao nível político e dos apoios dos partidos. E como, talvez, se calhar, seria uma das poucas pessoas que estaria em condição de reunir o apoio do PSD e do CDS e do PS, e por esse apoio expresso por essas forças políticas, senti-me também motivado para continuar mais quatro anos. E caso, neste caso, seja reeleito, qual é que considera ser o maior objetivo para este mandato? O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos cesarenses, arranjar uma nova centralidade em Cesar, promover a mobilidade, e daremos todos os passos nesse sentido para melhorar sempre, sempre, sempre as condições de vida dos cesarenses. Cesar é uma terra em que já temos muita coisa, as infraestruturas, quer a nível da Unidade de Saúde Familiar, do pavilhão gino-esportivo, do complexo esportivo do cesarense. Aqui, neste auditório, nos encontramos, temos uma série de infraestruturas que garantem que Cesar possa estar no mapa, e o que nós queremos é investir na mobilidade, investir no lazer, para que as pessoas se sintam mais felizes e mais realizadas. Certo. Tal como todos os caminhos também são feitos de obstáculos, quais é que considera serem os maiores desafios que terá pela frente? Os maiores desafios são sempre nós que nos fazem obras sem omeletes, e vamos ter sempre um problema que é o aspecto financeiro. As Juntas de Freguesia têm os seus orçamentos muito reduzidos, a Cesar não foge à regra. Nós dependemos ou do apoio de apoios comunitários ou do apoio da Câmara Municipal. O nosso objetivo é, dentro dessas entidades, fazer o melhor trabalho para conseguir os resultados para a Cesar. Se for só por Cesar, com o orçamento da Juntas de Freguesia, nós iremos conseguir muito pouco. Portanto, aquilo que nós fizemos até hoje, nestes 24 anos, e nos últimos 4 anos, aquilo tudo que eu enumerei pelos projetos, grandes projetos que nós temos, alguns iniciados, outros em fase da deseducação e orçamentação, dependendo em grande parte do apoio municipal e do apoio dos fundos comunitários, entretanto, abrirem avisos para estas, onde a gente possa aproveitar esses fundos. Muito bem. Esta tarde apresentou também a sua equipa, a equipa que o irá acompanhar em mais um mandato. Sente que tem consigo a equipa ideal para este desafio? Sim. Houve alguma renovação, tem a ver sempre a renovação, pessoas novas que entraram, outros que saíram, que já estavam aqui há alguns anos, mas sinto que a equipe toda está motivada. Não tenho dúvidas que todos eles querem, ou melhor, precisar, são elementos que não apareceram aqui por acaso, já estão envolvidos na vida associativa, precisar, e nas mais diversas formas e variantes. Portanto, o empenho deles estará garantido. Vamos ver se a gente conseguiu-nos pôr-nos todos a remar, a remar bem para o mesmo lado. Estamos sempre todos a remar bem para o mesmo lado e estou convencido que queremos conseguir os objetivos. Certo. Ficamos então com as declarações de Augusto Moreira, recandidato pela lista independente de precisar à Junta de Freguesia. Obrigada.